Sou Silvia Caringi, terapeuta, taróloga. Estou aqui para ensinar uma técnica simples. Mas lembre-se, você tem que fazer a sua parte. A sua ação é muito importante. Curta, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se de acionar o sininho quando novas publicações, novos vídeos eu estiver postando, você receber de primeira mão. Para você que tem uma afinidade à vibração com a Bíblia, você faz essa prática 21 dias. Mas se você quiser mudar o livro sagrado, você pode mudar, não tem problema. Ok? Faça um pedido e escreva no papel. Faça sempre um pedido de cada vez. Foque neste pedido. Primeiro você agradece o que você tem. Depois você vai pedir. E aí você fala. Peço modestamente e faça o seu pedido. Pega a Bíblia, abre ela aleatoriamente e leia onde caiu o texto que você abriu. Aí você vai pegar o papel, vai colocar dentro daquela mensagem que você leu da Bíblia. Aí você vai colocar este papel onde você leu. E após, você vai abrir a Bíblia em qualquer outra parte e deixar aberta. No dia seguinte, você vai abrir novamente a Bíblia, ler o texto, ler aquela história, o tema que saiu e você vai colocar o papel novamente ali nesse texto. E você vai abrir a Bíblia em qualquer outra parte. E deixar aberta até o dia seguinte. Você vai fazer isso durante 21 dias. E perceba o que vai acontecendo. Se inscreve no canal, que eu tenho mais dicas pra você. Namastê.